As emoções e os sonhos são a razão de viver Nunca esquecer o que somos, o coração surpreender Diga que sim ao amor, não estamos sozinhos Saiba que nada é melhor Que o sentimento, um só momento, a emoção traz o amor pra nós Beijos e vir mais felizes Como dizem que ser Sempre lutar pelos sonhos Fazer o bem ser feliz A primavera floresce Faz o amor renascer O coração não espera As emoções 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 Se à mengenam Az acertama As emoções As emoções As emoções As emoções Obrigado.